Bom dia, flor do... Dia! Eu cheguei lá e falei pra ela o quê? Ela falou, ahn. Ah, baby. Cheguei lá e falei pra ela o quê? Ela falou, ahn. Eu falei, baby shark. Ela cagou. Uai, você vai participar também? Cheguei lá e falei pra ela o quê? Ela falou, ahn. Eu falei, ahn. Ela falou, sério? Oi. Então, eu cheguei lá, falei com ela. 405, eu falei, ahn. Ela falou o quê? Eu falei, Zé Felipe. E 405 reais. Ahn. Aí eu cheguei lá e falei pra ela o quê? Ela falou, vou levar. Eu falei, não. Eu falei, Maria, flor. Ela apareceu. Totoca! Casinha da vovô. Poli do vovô? Então é isso. Eu cheguei lá e falei pra ela o quê? Ela falou, ahn. Obrigado.